Esta é a ponte Milau, a ponte mais alta do mundo. Sua torre mais alta chega a incríveis 343 metros. Tão alto que a ponte fica acima das nuvens. É uma mega estrutura. Diziam ser impossível a sua construção. A primeira vez que apresentei o projeto da ponte, todos acharam que eu fosse louco. A equipe que tentou construir essa impressionante via expressa no céu teve que sobreviver a deslizamentos de terra, lutar contra ventos de incríveis 130 quilômetros por hora e violentas tempestades enquanto a ponte simplesmente se equilibrava no ar. Esta é uma ponte que levou as fronteiras da engenharia ao limite e além. Obras incríveis Ponte Milau Imagine construir uma série de torres Eiffel. Depois, colocar uma rodovia de quatro pistas entre elas. De um lado a outro de um dos vales mais profundos da França. Embora pareça impossível, isso descreve quase que completamente a construção da ponte Milau. Desde o começo, a equipe de construção enfrentou três grandes desafios. Primeiro, construir a ponte de cabo fixa mais alta do mundo. Segundo, colocar uma via expressa de 36 mil toneladas em cima dela. E terceiro, erguer sete torres de aço, cada uma pesando 700 toneladas. E mais, eles tiveram que fazer isso centenas de metros acima do solo. Tão alto que se você estivesse no topo da torre Eiffel, você ainda estaria olhando para cima para esta incrível ponte. Tão alto que se você estivesse no topo da torre Eiffel. E para ganhar o contrato, a equipe prometeu construí-la em tempo recorde. Menos de quatro anos. Comparando-se, a mais longa ponte suspensa do mundo, a Caixa e Caíco, no Japão, levou dez anos para ser construída. Qualquer atraso na obra, lhes custará 30 mil dólares por dia em penalidades. Há sete pilares, partindo do extremo norte do Vale. O primeiro causará problemas por causa da inclinação tão íngreme onde ficará. O segundo será o maior desafio por ser o mais alto. Cruzando o rio, o terceiro não será tão mais curto. E depois o quarto, quinto, sexto e sétimo ficarão em uma inclinação mais leve ao sul. Para começar, a equipe teve que enterrar bem as fundações no leito rochoso para que elas pudessem sustentar o enorme peso da ponte sobre si. Mas as forças da natureza estavam contra eles. Os geólogos advertiram sobre os riscos impostos pelo calcário quebradiço da região. As gochas são cheias de cavidades, cavidades essenciais à economia local, cuja base é o queijo. As cavernas próximas a Milau são o lar de uma bactéria rara e singular, responsável pelo bolor azulado presente no mundialmente famoso queijo Roquefort. Mas o que é perfeito para o queijo poderá ser desastroso para uma megaestrutura. O diagnóstico dos geólogos alertava sobre uma coisa. Deslizamentos de terra. Esse tipo de catástrofe poderia comprometer todo o projeto. Apesar dos avisos, a construção seguiu em frente como planejado. Então, ainda no começo, como previsto, uma violenta tempestade causou um deslizamento de terra. 4 mil metros cúbicos de rocha desmoronaram ao redor do pilar número 1. Felizmente, a queda das rochas não o danificou. Mas o aviso era claro. Eles foram forçados a desviar a mão de obra e o equipamento para estabilizar o morro e evitar que outro deslizamento ocorresse. Mas se a área estava propensa a deslizamentos, por que construir a ponte mais alta de todas justamente aqui? A resposta é simples. Nos anos 80, a França construiu uma via expressa ligando Paris diretamente à Espanha. Esta artéria principal levava ao sul do país, cruzando o interior da França. Do Mediterrâneo, a via expressa ia em direção ao norte. Até ambas atingirem um dos vales mais profundos da França. Bem-vindos a Milau, o local de maior engarrafamento da França. A cidade de Milau está na região montanhosa de Massif Central, uma das partes mais tranquilas do país. Mas no verão, essa pobre cidadezinha medieval sofria com o tráfego. Os moradores não suportavam mais. Nem o prefeito. Quando saía no noticiário, no rádio, na TV, todos os dias, evita em Milau, há um engarrafamento na cidade de 5 horas de espera. Era horrível para a nossa reputação. E não era só a população de Milau. O exemplo de duas motoristas, Gemila e de Maima. Atravessando 30 quilômetros de via expressa, cada uma de um lado de Milau revela exatamente por que essa ponte era necessária. Gemila, no carro 33, atravessará a nova ponte, enquanto no carro 22, Gemima pegará a estrada velha pelo vale. Percorrendo a via expressa, o carro 33 se aproxima da ponte de Milau depois de apenas 18 minutos. O único atraso é o dos 30 segundos perdidos no pedágio. A 100 quilômetros por hora, sobre a espetacular ponte, essa motorista leva apenas 32 minutos para chegar do outro lado. Enquanto isso, o carro 22 está apenas começando a atravessar as ruas medievais de Milau. Os ciclistas, pedestres, pessoas com cães, tudo precisa ser evitado. Depois, o carro 22 ainda terá que cruzar a longa estrada para chegar ao outro lado do vale. O tempo total ficou em 1 hora e 35 minutos. Quer dizer, mais de uma hora do tempo que Gemila levou atravessando a via expressa e a ponte. Está claro porque a ponte era necessária. Mas o governo francês levou muito tempo para decidir construí-la. Doze anos antes de a construção começar em Paris, o ministro do transporte imaginou uma solução. O responsável pela construção da ponte, Michel Villogé, não é um engenheiro comum. Ele é um homem que pensa grande, muito grande. Haja vista seu projeto à ponte da Normandia, no norte da França, a mais longa envergadura sustentada a cabos do mundo. Depois do término dessa estrutura que quebrou recordes, Villogé passou ao seu próximo projeto, Milau. Seu novo plano era outra ponte sustentada a cabos, mas levando a tecnologia além de qualquer coisa antes tentada, com pilares quatro vezes mais altos que a ponte da Normandia. A ponte Milau não seria apenas a mais alta do mundo. Ela seria diferente de qualquer outra ponte já construída. A primeira vez que eu mostrei o projeto da ponte para as autoridades, todos acharam que eu fosse louco. A ponte da Normandia, de Villogé, tem dois grupos de cabos sustentando o passadiço. Mas ele queria ir mais longe com Milau, perdendo uma fileira de cabos e conseguindo com isso que a linha remanescente fosse forçada a fazer duas vezes seu trabalho. E o mais dramático, em vez de uma única envergadura principal, os dois quilômetros e meio da ponte Milau precisariam de uma série completa de pilares para sustentá-los por sobre o vale. Ninguém nunca tinha tentado construir uma ponte de envergadura múltipla sustentada por uma única linha de cabos nessa escala antes. As autoridades francesas tinham um problema. Nervosos por causa do esquema absurdo de Villogé, eles iniciaram uma competição convidando outros engenheiros e arquitetos com diferentes projetos. O vencedor foi Lord Norman Foster, um famoso arquiteto. Em Hong Kong, ele construiu o maior terminal de aeroporto do mundo. Em Barcelona, escritórios literalmente ficam em cima de um mastro em uma torre de comunicação. Este é um homem que regularmente promete o impossível, mas cumpre. Sabe, são apenas desafios, um em cima do outro e assim por diante. E com Milau, um dos maiores desafios foi fazer a ponte se encaixar à paisagem, dado que ela ficaria bem sobre a estrada da famosa Gorge de Tarnes, o equivalente na França ao Grand Canyon. Como se constrói algo que precise aguentar firme contra as forças da natureza, mas que tenha a aparência suave e delicada? Como se constrói algo nessa escala na paisagem mais inacreditável do mundo? Ironicamente, a resposta de Foster foi pegar o primeiro desenho de Velo G e levá-lo a um estágio adiante. Ele transformou aquela enorme peça de engenharia em um delicado trabalho de arte, cortando de forma ousada dois dos nove pilares originais, e diminuindo sensivelmente os pilares restantes e o passadiço. Foster queria que a ponte ficasse tão delicada quanto uma borboleta. Mas essa borboleta teria que sustentar o peso de cinco torres Eiffel, fortes ventos e ficar firme a centenas de metros sobre o rio Tarn. Errar no projeto seria uma tragédia. Dezembro de 2001. A ponte Milau, na França, a ponte mais alta do mundo, está sendo construída. Tudo no projeto é exagerado. Será preciso usar 200 mil toneladas de concreto, uma quantidade tão grande que a equipe terá que construir uma fábrica de concreto no local. Não há nada de convencional nesse concreto e sua fórmula terá que ser exata. O concreto precisará de uma grande força estrutural para suportar as enormes cargas que serão postas sobre ele. Mas não poderá secar depressa demais, dado que terá que ser derramado de centenas de metros de altura. Além disso, ele precisará ter a cor certa para que se encaixe a visão que Norman tem do projeto. Na verdade, a visão do arquiteto criou uma dor de cabeça para a equipe de construção. Ele desenhou cada pilar com uma forma geométrica complicada, com sucos verticais em toda a sua extensão para criar sombras. Mas o que é apenas um desenho no papel para o arquiteto foi um grande desafio para a equipe de construção. Os enormes pilares são construídos passo a passo, derramando-se concreto em um molde temporário. Para dar a força exigida, os moldes são preenchidos com uma moldura de barras de aço. No total, 16 mil toneladas dessas barras de aço serão colocadas de uma extremidade a outra empresas. Isso resultará em 4 mil quilômetros de Milau até a África Central. A forma de cada pilar é seriamente complicada. E como resultado, cada vez que as sessões de aço são removidas, a equipe precisa mudar o formato do molde para cumprir o perfil da próxima sessão de 4 metros. Manusear esses painéis de aço pesando até 15 toneladas não é fácil. E com uma altura combinada dos sete pilares totalizando bem mais de um quilômetro, a equipe precisa mudar a forma do molde mais de 250 vezes. A cada três dias, cada equipe responsável por cada um dos pilares passava por esse ciclo completo, depois eles repetiam o processo. Era uma corrida contra o tempo, com ameaça permanente do atraso. Manter toda a construção dentro do prazo e do orçamento era difícil responsabilidade de um homem, Jean-Pierre Martin. Imagine se em vez de três dias tivéssemos levado quatro. Multiplique pelo número de moldes e acabaríamos com um atraso de seis meses. Com uma penalidade de quase um milhão de dólares por mês, isso era algo que Martin nem quis considerar. Esse prazo não era sua única dor de cabeça. É necessário muita precisão quando se está construindo a ponte mais alta do mundo. Algo errado e a ponte simplesmente pode cair. Apenas 10 centímetros de diferença, cerca da largura de um pulso em cada seção de quatro metros, e o pilar mais alto poderia estar a menos seis metros de distância do topo. Isso equivale à espessura da fuselagem de um jumbo. Cada equipe está mirando em um ponto específico no céu. O pilar dois teria que estar exatamente a 245 metros acima do solo, 546 metros do lado norte e 1914 metros da extremidade sul. Não havia margem para erros. A única chance que eles tinham de acertar nas medições era através do GPS, cuja precisão fica dentro de 4 milímetros. Usando sinais de múltiplos satélites, a equipe poderia precisar de sua posição e ter a certeza de que estaria mirando no local certo no céu onde eles precisariam atingir. Mês após mês, os pilares vão ficando mais altos. Finalmente, em novembro de 2003, eles alcançam uma altura total. Com 245 metros de altura, o pilar dois se torna o pilar mais alto do mundo. Mas será que esse pilar, que quebrou um recorde em altura, está onde deveria estar? Por incrível que pareça, está exatamente sobre o alvo, dentro de 2 centímetros de margem. É hora do champanhe e de uma grande comemoração. Contra todas as previsões, eles estavam um mês à frente do prazo, mas a equipe não podia se dar ao luxo de relaxar. O próximo estágio do projeto seria a parte mais difícil de ser construída. A fase dois da construção da ponte mais alta do mundo envolveu a colocação de uma rodovia de dois quilômetros e meio, pesando 36 mil toneladas, em cima dos pilares, e 270 metros acima do rio TAR. Os construtores da ponte sabem do perigo em trabalhar nessa altura. Mais de 34 pessoas morreram construindo a ponte do Brooklyn, em Nova York. Outras 35 morreram em 1970, na ponte Westgate, em Melbourne, na Austrália. E um ano depois, 13 trabalhadores morreram quando a ponte de Koblenz, na Alemanha, caiu no Reno. Pensando nessas fatalidades, a equipe decidiu fabricar todo o passadiço na segurança da terra firme. Isso significou construir o passadiço em aço, o que, em teoria, seria muito mais seguro do que levantar grandes seções de concreto a centenas de metros de altura até a sua posição. Só havia um problema. Ninguém nunca tinha colocado o passadiço de uma estrada sobre pilares a essa altura, muito menos com mais de dois quilômetros e meio de comprimento. No final, apenas um fabricante de aço teve a coragem de encarar esse desafio colossal. Eiffel, a companhia de aço montada pelo grande engenheiro francês. Eiffel construiu o que um dia já foi a ponte mais alta do mundo, a ponte Garapit, no sul da França. Isso antes de fazer a moldura para a estátua da liberdade em Nova York e, é claro, construir a torre que é a sua assinatura em Paris. Mas, apesar da experiência da empresa, o gerente da Eiffel sabia que estava correndo um sério risco. Foi um risco para a companhia porque, se houvesse um erro, se algo não desse certo, seria o nome da companhia em jogo. Eles fabricaram as enormes seções que formaram o passadiço da ponte nas usinas de aço da empresa. Esse imenso quebra-cabeça envolveu a fabricação de 2.200 seções separadas, pesando até 90 toneladas cada e algumas com 22 metros de comprimento. Sua precisão foi medida com laser, dentro de uma fração de 1 milímetro. Os enormes tubos quadrados são a parte central, que deveria tornar o passadiço rígido. Os painéis triangulares laterais serão soldados de cada lado para criar a largura de uma rodovia de quatro pistas. Para cumprir o prazo apertado, Bonomo automatizou a produção com um robô soldador de duas cabeças e com uma máquina cortadora de plasma. Cada padrão de corte é programado dentro do computador. Depois, a máquina automaticamente corta seu caminho pelo aço. A tocha alcança escaldantes 28 mil graus centígrados. Isso é cinco vezes a temperatura do centro da Terra. Os cortes e as soldas foram uma parte mais fácil. O mais difícil foi levar essas seções monstro a quilômetros de distância até Milau. O caminho teve que ser planejado com precisão para evitar grandes danos. A polícia coordenou a segurança e abriu espaços. Mesmo com esse nível de preparação, parecia que alguns obstáculos estavam perto demais. Esse evento nunca tinha sido visto antes. Para construir a ponte, foram precisos mais de 2 mil extraordinários comboios. Os componentes chegaram aos locais de montagem, um de cada lado do vale. Aqui, as peças do enorme quebra-cabeça foram soldadas para formar as duas metades do passadiço. Mas colocar essas duas metades sobre o vale, em cima da ponte mais alta do mundo, seria o maior desafio. Eles seriam a primeira equipe a colocar uma via expressa sobre pilares mais altos que um arranha-céus de 80 andares. E para levar a construção da ponte, além de qualquer outra coisa antes tentada, eles planejaram colocar o passadiço de 2,5 km sobre duas peças colossais. O engenheiro-chefe da ponte, Jean-Marie Clémert, foi um dos poucos que acreditaram que isso poderia ser feito. Nem os engenheiros que conhecem bastante esse método acreditavam que fosse possível. Se a equipe tivesse errado nos cálculos, toda a estrutura teria caído sobre o vale. Encontramos uma solução para a construção, que foi colocar uma ponte de ambos os lados. Uma parte no planalto Larzac e uma no planalto Rouge. E depois empurrá-las para fazer com que se encontrassem aqui, sobre o rio Tarn. Algumas pontes menores usam uma técnica parecida. Um conjunto poderoso de soquetes hidráulicos literalmente bombeia o passadiço de um lado a outro. Mas Milau seria a ponte mais longa sobre os pilares mais altos do mundo e os resultados poderiam se transformar numa tragédia. Seu passadiço é tão delgado que poderia dobrar e cair se a envergadura entre cada pilar tivesse mais de 342 metros. O mais longe que alguém já tinha ido era menos da metade dessa distância. A primeira parte da solução foi simples. Encaixar um pilar de modo que seus cabos sustentassem a parte da frente do passadiço à medida que ele fosse sendo posto sobre o vale. Depois seria a vez de construir torres de aço de sustentação provisórias que reduzissem a envergadura até 171 metros, uma distância mais fácil de se lidar. Essas torres de aço por si só já foram feitas da construção civil. A maior a 170 metros de altura e a mais alta já construída. E elas precisavam carregar uma enorme carga. 7 mil toneladas à medida que a borda principal do passadiço e o primeiro pilar de 90 metros deslizassem para a lateral. Empurrar simplesmente esse peso enorme sobre a parte de cima dos vulneráveis pilares poderia fazê-los cair e se esmagar contra o chão. Este seria o cenário de um pesadelo. Se fizéssemos um lançamento convencional, correríamos o risco de derrubar os pilares como os pinos num jogo de boliche. Alguém precisava reinventar a maneira pela qual este tipo de ponte é feito. Essas pessoas foram Marc Buonomo e Jean-Marie Crenet, que surgiram com o plano. O princípio básico pode ser demonstrado com uma pesada caixa e uma mesa de oscilação. Com um lançamento normal, a gente correria o risco de derrubar os pilares. Quero avançar o passadiço sobre o pilar, mas se eu empurrar o passadiço daqui, dessa parte, eu poderei derrubar os pilares, porque eles são altos demais. A ideia é instalar um sistema de lançamento em cima do pilar, e dessa maneira, se eu empurrar o passadiço, ele não terá efeito sobre a estabilidade dos pilares, e eles não cairão. O truque foi usar uma série de sistemas de lançamento para levantar o passadiço e levá-lo para frente. Cada sistema usa dois blocos com bordas moldados sob cada lado do passadiço. A borda superior é levada para frente por um soquete hidráulico. Ela escorrega para cima da borda mais baixa, ao mesmo tempo levantando o passadiço de seus apoios e fazendo com que ele avance 600 milímetros. A borda mais baixa, então, retrai, deixando o passadiço em cima de seus apoios. A borda superior retorna à sua posição original e todo o ciclo recomeça. Quatro desses equipamentos inteligentes são colocados em cada pilar, todos programados para funcionar exatamente ao mesmo tempo. O resultado é que juntos eles levantam toda a estrada e levam-na para frente, mas se um deles cair, ou for mais depressa ou devagar que os outros, poderá causar uma tragédia. A força poderá ir separando os pilares da ponte até que eles caiam. Quando você está lá em cima e vê a ponte a 300 metros abaixo, você se pergunta, será que foi uma boa ideia? O futuro de todo o projeto estava agora em um protótipo e ele nunca tinha sido testado. É manhã do dia 26 de fevereiro de 2003, o dia decisivo para a ponte mais alta do mundo. Tudo está prestes a ser testado. A flexibilidade do passadiço, a força dos pilares temporários e principalmente o sistema hidráulico pioneiro. Até Buonomo, o responsável pelo lançamento, tinha suas dúvidas. Nunca tinha sido feito antes e eu tenho que confessar que tive medo que não funcionasse. O bombeamento começa, os pistões começam a empurrar e o passadiço começa sua enorme jornada cruzando o vale. Quando ouvi dizerem que os motores estavam funcionando, pus meu dedo no passadiço e senti ele se mover. A cada quatro minutos, o passadiço avançava a 600 milímetros sobre o vale. Seu progresso foi acompanhado, mas ainda havia uma grande preocupação no ar, à medida em que a equipe observava o passadiço sem apoio nenhum atravessando o vazio. O passadiço acaba chegando em segurança ao primeiro pilar. Agora são 204 metros a menos, mas ainda faltam 2.256. O sistema de lançamento parecia estar funcionando como planejado. Os engenheiros estavam otimistas, mas à medida em que o passadiço avançava no espaço, ele se tornava mais vulnerável ao vento, que pode chegar a 130 quilômetros por hora neste local. Infelizmente, o passadiço tem a forma de uma asa de avião ao contrário, e o maior medo da equipe era de que essa asa simplesmente decolasse. Os engenheiros mantêm a atenção no vento e nas condições do tempo. Eles só ficam satisfeitos quando, em um período de tempo de três dias, o vento não passa de 85 quilômetros por hora. Aí sim, eles dão o sinal verde para a equipe ir em frente e o lançamento do passadiço pode continuar. A razão para essa precaução é simples. Ventos fortes podem, literalmente, casgar a ponte ao meio. Em 1940, o estado de Washington construiu uma ponte suspensa cruzando o estreito de Tacoma, no noroeste dos Estados Unidos. Ela foi inaugurada com uma grande cerimônia no dia 1º de julho. Mas as comemorações não duraram muito. A ponte tinha um grande problema. O vento. As vigas embaixo do passadiço, projetadas para enrijecer a ponte, na verdade bloquearam o vento, fazendo a rodovia balançar de maneira alarmante. Os moradores logo a apelidaram de Galoping Entry. Gertrudes Galopante. No dia 7 de novembro, com ventos a menos de 70 km por hora, a ponte começa a balançar violentamente. Às 11 horas da manhã, a vida da Gertrudes Galopante acaba. O vento faz a ponte cair no rio. Testes em túneis aerodinâmicos agora são um procedimento padrão em consequência do que aconteceu naquela ponte. No caso da ponte Milau, a equipe de construção analisou os ventos no Vale de Tarni durante mais de 18 meses e depois recriou as condições analisadas ali em um túnel aerodinâmico. O engenheiro Olivier Flaman ficou chocado com os resultados. A velocidade média do vento era relativamente baixa, mas a forte turbulência criava ventos de picos muito rápidos. O terreno acidentado no local cria uma séria turbulência na altura do passadiço. Os ventos chegam a 130 km por hora. Isso é a força de um furacão. A equipe testou cada aspecto da ponte para analisar os riscos. Pilares, estrutura e principalmente o passadiço. Mas o problema não era só a aerodinâmica da ponte terminada. Eles precisavam descobrir como ela iria se comportar quando estivesse sob o risco máximo durante o lançamento do passadiço. Olivier e sua equipe chegaram a uma preocupante conclusão. A de que os ventos que eles haviam medido eram fortes o suficiente para arrancar o passadiço de seu apoio e mandá-lo a centenas de metros abaixo, no solo do vale. E o pesadelo teve início. No dia 22 de agosto de 2003, há seis meses do lançamento do passadiço, um dos sistemas de lançamento falhou, deixando o passadiço balançando ao vento. Para piorar, o homem do tempo estava prevendo tempestades. Até então, essas enormes máquinas de bombeamento tinham funcionado perfeitamente. Mas a verdade é que elas eram protótipos e, devido ao horário frenético, nunca haviam sido testadas. O problema foi que o teflon entre as superfícies de deslizamento rasgara e a fricção gerada foi muita para que os soquetes hidráulicos pudessem combater. Infelizmente, ninguém tinha planejado substituir as peças dessa máquina monstro de lançamento em cima de um pilar de concreto. Isso foi uma péssima notícia para o homem que apostou sua reputação nesse sistema. Foi o máximo de estresse, como o gosto de um veneno na boca. E isso a gente não esquece. Reexaminando seus cálculos, a equipe percebeu a causa do problema. Eles haviam subestimado as forças entre as superfícies deslizantes, mas não iriam conseguir consertá-las sem as peças de reposição necessárias. O relógio estava andando e Mark Bonomo precisava de uma solução depressa. Quando o Apolo 13 voltou com aquele incidente, os engenheiros da NASA exigiram que fosse feita uma investigação de tudo o que estava a bordo, para saber como reparar futuros problemas. A equipe de Milau fez uma investigação. Eles descobriram que outras máquinas de lançamento que ainda não estavam sendo usadas poderiam fornecer as novas superfícies de teflon de que eles precisavam. Trabalhando a noite toda, a equipe estendeu a plataforma de acesso. Isso lhes permitiu tirar 5 metros de comprimento, 2 toneladas de bordas de aço, substituir o teflon e remontar a máquina de lançamento. Às 8 da manhã seguinte, ela estava pronta para recomeçar o lançamento. O resto da semana, as tempestades previstas chegaram e outro conjunto de máquinas de lançamento se foi. Quando o passadiço finalmente chegou em segurança ao próximo pilar, a equipe respirou com grande alívio. Foram 4 horas de pânico. E eu nunca vou esquecer disso. Os dois passadiços continuaram sua jornada através do vale. Dia após dia, semana após semana, durante 14 meses, eles se aproximavam um do outro, milímetro por milímetro. Em maio de 2004, eles alcançaram a fase crítica. Da extremidade norte, o passadiço mais curto tinha viajado 717 metros para alcançar sua posição final. No sul, o passadiço mais longo havia se estendido um quilômetro e meio a mais. Apenas a seção sobre o rio os separava, o único ponto onde era impossível erguer um pilar temporário. Mas será que os passadiços iriam se encontrar como planejado? Se os cálculos estivessem errados, eles teriam construído o maior elefante branco da Europa. Até o homem por trás do projeto estava em dúvida. Eu não estava completamente convencido de que as duas metades do passadiço iriam se unir em perfeita geometria. As probabilidades estavam contra eles. Fazer um cálculo tão preciso era uma tarefa hercúlea. Em primeiro lugar, os dois pontos iniciais nos morros norte e sul do vale estavam em alturas diferentes. Depois, a ponte tinha uma curva sutil. Além disso, cada painel de aço que forma o passadiço precisava ser cortado e soldado com extrema precisão. Seria um triunfo da engenharia se eles conseguissem fazer aqueles dois passadiços curvados se encontrarem como exigido. A equipe verifica as notícias sobre o clima. Com o vento dentro de limites seguros, eles dão o sinal verde para o empurrão final. Os soquetes começam a levar a borda principal do passadiço para longe da segurança do pilar 3 em direção ao seu destino. Neste ponto, seria preciso que um total de 21 sistemas de lançamento se movessem exatamente ao mesmo tempo para evitar uma tragédia. Se algo desse errado, o responsável seria Mark Bonomo. Todos me perguntavam como você pode ter certeza de que dará tudo certo. Então, para ter certeza de que tudo seguiria seu caminho, eu tinha um GPS à frente. Portanto, dava para ver o vão entre a posição teórica e a real. Nos dois dias e noites seguintes, o passadiço avançou 600 milímetros de cada vez em direção à sua posição final. A mídia mundial estava assistindo ao crítico encontro dos passadiços e para aumentar a pressão, o primeiro-ministro francês deveria chegar para comemorar o evento. O passadiço desliza para a frente. Agora, as sessões estão separadas por alguns centímetros somente e uma garrafa de champanhe espera entre elas para marcar o grande momento. Finalmente, a união. Os enormes passadiços de aço viajaram um total de 2,5 km sobre este vale e depois da verificação, a equipe descobre que eles estão alinhados dentro de 1 cm. A precisão foi de 99,999%. Toda a medição, todos os cálculos valeram a pena. Eles conseguiram. Os passadiços se juntaram e a equipe alcançou o último estágio do projeto. Mas ainda havia uma corrida para cumprir o prazo e seus problemas ainda não haviam terminado. As dramáticas ondulações do passadiço flexível de aço eram claramente visíveis. Até mesmo alguns construtores de pontes se perguntaram sobre sua integridade estrutural. Foi uma enorme surpresa para nós. Todos os engenheiros disseram sabíamos que o aço era flexível, mas não tanto. A equipe recorreu a pilares e cabos para empurrar o passadiço diretamente para a frente. Cada pilar tem 90 metros e peça 700 toneladas, o equivalente a 85 ônibus. Colocado sobre o delgado passadiço acima do solo do vale, estava além de qualquer outra coisa já tentada e mais uma vez, Mark Buonomo tinha um plano. Os primeiros que construíram pilares verticais foram os egípcios. Buonomo adaptou uma técnica usada no antigo Egito para erguer obeliscos na areia. Em cima de cada passadiço, a equipe colocou duas enormes torres de aço, tandas sustentadas por cabos e equipadas com sistemas hidráulicos capazes de levantar mil toneladas. O pilar de 700 toneladas é levantado pelo sistema hidráulico. À medida que sobe, ele se posiciona pouco a pouco até ficar na vertical. Depois, é baixado em segurança até seu ponto de ancoragem. A técnica de 4 mil anos de Buonomo funcionou perfeitamente. Com os sete pilares no lugar, a equipe já pode ligar os cabos que vão fortalecer o passadiço e dar a ele a força para suportar o peso do tráfego pesado. É o que eles esperam. O peso da rodovia é agora de 40 mil toneladas. O equivalente é um navio de cruzeiro. 154 cabos deverão evitar que ele caia. Os cabos mais fortes são feitos em 91 feixes individuais de aço e têm uma força de quebra de 15 mil toneladas, fortes o suficiente para segurar 25 jumbos, todos a empuxo total. A medida em que os cabos são esticados diretamente segundo o plano, as ondulações no passadiço são empurradas para frente. Sobre os 2,5 km do passadiço, as ondulações agora não são maiores do que um polegar. Eles finalmente estão alinhados. A superfície da estrada está pronta, adicionando-se 10 mil toneladas à carga. Isso é como colocar 153 tanques sobre o passadiço. Porém, antes que a ponte possa ser aberta ao público, a equipe precisará saber se ela é segura. Por isso, ela terá que passar por um teste essencial. Depois de 3 anos, a equipe que construiu a ponte Milau na França está prestes a descobrir se seus cálculos estavam corretos. em uma ponte de uma só envergadura e sustentada a cabos com uma ponte da Normandia, o excesso de carga sobre a seção principal não é problema, porque os cabos estão ligados ao solo e não cedem. Mas nas oito envergaduras da ponte Milau, os cabos são ligados aos passadiços das seções adjacentes. Uma carga a mais sobre uma das seções a fará cair, empurrando os cabos para baixo. À medida em que os pilares se alinham, os cabos são empurrados para cima, levantando os passadiços vizinhos e causando um perigoso efeito de ondulação. Chegou a hora de a equipe testar a ponte. Esses 28 caminhões têm um peso combinado de mais de 900 toneladas. Eles estão posicionados em um ponto crítico, a envergadura do meio. Os engenheiros prendem a respiração. Eles tiram as medidas. A envergadura cede apenas 26 centímetros. Isso é um triunfo para os engenheiros. A ponte foi projetada para suportar mais que o dobro disso. Quatro semanas depois, no dia 14 de dezembro de 2004, o presidente Jacques Chirac inaugurou oficialmente a ponte. Um momento de orgulho para toda a França. Pouco mais de três anos de construção produziram a ponte mais alta do mundo, projetada para durar no mínimo 120 anos. E contra todas as probabilidades, o gerente do projeto conseguiu terminar o trabalho a tempo, mas não foi esse o seu maior motivo de orgulho. O que me deixa feliz é que não tivemos nenhum acidente sério, somente alguns ferimentos leves. e sabemos que em locais de construção acidentes sempre acontecem. Assim que foi aberta ao público, a ponte foi sucesso instantâneo. Mas o verdadeiro teste não aconteceria antes do primeiro verão, quando os franceses tinham suas férias anuais. Ninguém esperava nada como aquilo. Os números excediam a 50 mil veículos por dia. A mais de 7 dólares por carro, essa foi uma ótima notícia para a companhia de construção que arrecadou de volta seus 478 milhões de dólares de investimento no projeto. foi uma construção épica. Mas o mais difícil é mantê-la. Thierry e Frank estão encarregados do P2, o pilar mais alto da ponte. Essa estrutura não é feita de blocos sólidos de concreto, mas sim de uma série de espaços ocos. Seu trabalho é testar os sistemas de comunicação e circuitos elétricos de cada um dos 7 solos estruturais. Isso envolve uma escalada de 343 metros subindo degrau por degrau o resto do dia. Ao entardecer, quando Thierry finalmente alcançar o pico do pilar, ele poderá estar exausto, mas haverá um prêmio. Daquice tem uma vista fantástica, um panorama de 360 graus. A ponte mais alta do mundo se tornou um ícone. Mas isso está criando problemas que ninguém havia imaginado. A população tem tomado a ponte como plataforma para conseguir a atenção da mídia para suas causas. Essa multidão espera que a atitude de levar suas ovelhas para cima dessa rodovia nos céus ajude a conseguir mais subsídios para suas fazendas. O trabalho de José é evitar que esse tipo de incidente crie perigos e que nessa ponte os incidentes continuem acontecendo. Um alarme ativado por um sistema de movimento significa que há um veículo parado sobre a ponte. Imediatamente, José manda um colega para lidar com a situação. A última coisa que alguém quer é um engarrafamento de dois quilômetros e meio em uma ponte no céu. José aproxima sua câmera para revelar a imagem de um homem que deixou seu carro e está sentado na beirada da ponte. O motorista está provavelmente com problemas. Mais de uma vez, um homem já subiu na ponte e saltou para a morte. Bruno intervém. Bom dia! Bom dia! Felizmente, trata-se de um fotógrafo irresponsável. Poderíamos dizer que a ponte Milau é uma vítima de seu próprio sucesso. Ela definitivamente tornou-se uma grande atração turística tendo recebido 700 mil visitantes nos primeiros nove meses. Felizmente, a maioria deles espera até sair da ponte para tirar fotos. é magnífico. É uma obra de arte. Eu dirigi 600 quilômetros só para vê-la. Só tenho uma coisa a dizer, extraordinário. As pessoas são atraídas para cá não só porque esta é uma estrutura sem igual, mas também porque é inacreditavelmente bonita, delicada e sutil. Diferente do que se espera de uma estrutura quase um terço mais alta que qualquer outra ponte do planeta. O arquiteto Lord Norman Foster alcançou seu objetivo, dar ao motorista a sensação de estar voando. Quando a pessoa deixa esses planaltos, ela realmente voa. Voa nessa ponte. Fica literalmente acima das nuvens. Os resultados certamente agradam o homem que sonhou com isso. Ver essa ponte terminada é realmente mágico. É algo com que sonhei há 15 anos. essa é a ponte sustentada a cabos mais longa do mundo. A rodovia mais alta do mundo e, claro, a 343 metros de altura, a ponte mais alta já construída. Versão Marshmallow São Paulo e, claro, a ponte a ponte e, claro, A ponte é a ponte e, claro,